Olha! Tu és cavalo ou não és? Não enches! Anda, frosques! Queres é que moíram? Andas as tuas, anda! Queres? 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 Olha, já vão me dar estúdio. Queres? 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 Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que eu acho que era como ir Eu não sei que vai sair um dia, mas vai sair um dia Não dá o mundo a ser direitinho Ele gosta desse Pode não gostar desse Não é então? Não, parece que não Não quer Se ele gostar de chato aqui Hummm, parece que não Quer dizer que é só, não é? Hummm, parece que é mais um desculpe Olha, você não faz muito bem Tá Até agora, eu queria tomar uma foto a filhos desse preso Tem como uma planta que tem que ter essa entrada Aquela, dá-se lá Dá tipo, quando ela sai grande, dá tipo uns putinhos amarelos, mas não se prova Tipo tabaqueira Então, e essa tabaqueira? Dá, depois alergia ao branco Ah é? E onde tem cabras, nunca se põem cavalos Porque quando as cabras deixam muitos carrapatos, muitos parasitas O gajo quer comer esta erva aqui fora Pega Ah, vroscos Estão Quer veste? Olha Se a erva está por fora Vá Vá Pega esta Olha como eu me morda Olha como eu me morda Pode ser como eu me morda Pode ser, mas quem é que salva? Experimenta Fica bem Fica bem Fica bem Fica bem Fica bem Fica bem Eita Olha só apanha com os bastos Morda 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 O que era esta daqui? Estão mais verdemes e pequenas O que é bom? O telegrama é esta assim O telegrama é esta assim frisca com nada Froscas Não, 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 não Não, 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 não Já veste com mais um gajo porrário Já veste com mais um gajo porrário froscas Oh, quem não compreste aqui para ir apanhar erva para o Froscas É bom, não é? Já Carcaja é que tu não gostas, eu já vei Mas também Não te censuro, carcaja pequena E olha que ele é com os meninos Vá Estão froscas Não queres mais Estás farto Está cá, tu és um gajo porrário Já veste Desmano sangue Tem froscas Froscas Bonito Estas tu não gostas Estas não prestes Olha, gostas? Ou tavas-te fazendo escozer Que mega ostas Espera ai froscas Vá cá Vá cá Vá cá Vá cá Estás comendo relva Estás comendo relva Pega Ah, isto é fleiro, pôs O desenho do Froscas Vá cá Vá cá Vá cá Vá cá Vá cá Oh, mano. Ega. Ah. Olha a flor, acho que isso aqui tem bastante Como foi isso? Como foi isso? Olha aqui Tá 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 O Frosco é bonitinho É bonito e os Froscos Vem Aqui Vem cá 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 Obrigado. 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 Obrigado.